No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo red velvet de liquidificador Que fica simplesmente muito fofinho e muito delicioso E se você ainda não me conhece, eu sou a Polly e nesse canal eu dou dicas de faça e venda Para você ganhar dinheiro aí na cozinha da sua casa Então seja muito bem-vinda a esse canal Bom, e antes de te mostrar a receita, é muito importante deixar claro aqui Que essa receita não é a receita original do bolo red velvet Essa é uma receita adaptada, mais econômica Que ela é perfeita para você fazer bolos no pote para vender Ou bolos caseiros simples para vender Então se você faz uma dessas coisas e quer deixar mais barato para você Para fazer essas receitas, essa receita de bolo de liquidificador de red velvet é perfeita E se você quer aprender a receita original do red velvet Deixa aqui nos comentários que quem sabe eu grave um vídeo ensinando você a fazer essa receita também Então vamos lá começar a fazer a nossa receita de hoje A primeira coisa que a gente vai fazer na nossa receita é o buttermilk Então eu tenho aqui leite, uma xícara de leite que está bem morninha Eu deixei 30 segundos no micro-ondas E aí eu vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de vinagre Vinagre branco de álcool, tá? Ou pode ser o vinagre branco de maçã também Eu vou dar uma mexidinha E o objetivo é que ele comece a talhar um pouco Então o que eu vou fazer? Enquanto eu coloco os meus ingredientes no liquidificador Eu vou deixar ele aqui paradinho Olha, ele já começa a dar uma talhadinha Eu vou deixar ele aqui paradinho enquanto eu coloco os meus ingredientes no liquidificador No meu liquidificador eu vou colocar os ovos O açúcar O chocolate em pó E o meu leite que já deu uma talhadinha Gente, não deixa de colocar o leite assim, tá? Faz toda a diferença na receita Porque fica bem fofinho É isso que vai deixar o bolo bem fofinho É o segredo do bolo super fofinho E agora é só bater por um minutinho essa mistura Agora em uma tigela separada eu vou colocar a farinha de trigo E o leite em pó E aí eu vou dar uma misturada aqui Só pra incorporar o leite em pó na farinha de trigo Lembrando que a lista dos ingredientes com as medidas tudo direitinho Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aí eu vou colocar a parte líquida da nossa receita E vou misturar isso muito bem Bom, agora que eu misturei tudo muito bem aqui na minha receita Eu vou colocar o corante E aí eu tô usando esse corante aqui Super vermelho Você pode usar o vermelho, pode usar corante em pó Corante que você tiver aí na sua casa E aí eu vou colocar até atingir a tonalidade que eu quero Que eu acho bonito Isso daqui é muito opcional É muito do que você quer fazer Bom, e agora que eu já atingi a tonalidade que eu queria do meu bolo Eu vou finalizar colocando o fermento em pó O bicarbonato E é muito importante botar o bicarbonato Porque ele vai acentuar a cor do nosso bolo E a manteiga derretida E aí E aí Vamos passar a nossa massa para uma forma Que já está untada com desmoldante caseiro O desmoldante caseiro tem a receita aqui no canal E está na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser também pode untar com manteiga e chocolate em pó Não faz com farinha que aí vai ficar esbranquiçado A lateral do seu bolo não vai ficar legal Bom, agora levar no forno pré-aquecido por 35 minutos Enquanto o meu bolo está lá no forno assando Eu quero te dar uma super dica Se você faz bolos caseiros para vender Ou se você tem interesse em fazer bolos caseiros para vender Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição Um vídeo para você assistir sobre bolos caseiros Com mais de 10 receitas de bolo caseiro Da nossa amiga Mahara Bortolodi Então se você tem interesse em aprender mais receitas de bolo caseiro Para continuar fazendo uma grana vendendo bolos caseiros na sua casa É só olhar o vídeo que está aqui no primeiro link da descrição Música 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 Eu não te falei que essa receita de bolo caseiro é incrível Fica super fofinho esse bolo por causa do buttermilk Ele é delicioso, maravilhoso Vale a pena você testar essa receita e fazer aí na sua casa Se você quer dicas porque você faz bolo no pote E vai usar essa receita para fazer bolo no pote Essa receita combina muito com recheios mais claros Então vai dar um contraste no seu bolo de pote E ainda vai ficar delicioso Então eu sugiro você fazer recheio de brigadeiro branco Recheio de leite ninho E várias outras opções de recheios que você vai aprender Se você assistir o vídeo que está no primeiro link da descrição Que eu já falei da nossa amiga Mahara Bortolotti Que vai te ensinar a fazer bolos caseiros Para vender aí na sua casa Não esquece de conferir Está aqui no primeiro link da descrição Então faz essa receita que vocês não vão se arrepender Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo Se ficou alguma dúvida Não esquece de deixar aqui nos comentários Porque eu respondo e tiro todas as dúvidas Que deixam aqui nos comentários para mim Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau